Fala meu povo, estamos impactadíssimos exatamente como você, repensando toda a nossa existência e tentando saber até que ponto a gente queria que John Favreau roteirizasse e dirigisse nossa própria vida. Nossa, cara. Não seria perfeito? Seria. Esse homem maravilhoso, pelo amor de Deus, dá um Oscar pra ele por existir. Sabe aquele Oscar que você fala, não importa o que você faz, tá tudo bem e é perfeito. Ele é simplesmente incrível, que série é essa, Brasil? Eu não tenho roupa e por não ter roupa, botei logo minha túnica Sif. Porque eu não tenho roupa. E eu estou aqui tentando me parecer... Não, não é Sif, não. Ah, não é Sif, hoje em dia. Tá. Calma, a gente só vai falar... É porque tem gente que assiste esse vídeo e não assiste o episódio ainda. Não, não tem condição, gente. Vai ter spoiler sem por conta do vídeo. Vai ter. Eu não tenho estrutura pra ficar fingindo aqui que tá tudo... Não, vai ter spoiler. Então, se você terminou a segunda temporada de Mandalorian, é agora que a gente vai mergulhar nas profundezas do spoiler, porque não dá pra ficar fazendo meandros aqui, entendeu? Não tem condições. Exato. Na semana passada, nós não fizemos o vídeo sobre o episódio 7 e acabamos de perceber que ele foi nada mais, nada menos do que um grande trampolim pro 8. Que bom, porque se fosse uma coisa muito extensa, seria complicado o vídeo aqui. É o episódio inteiro tentando montar um time pra fazer a missão e pegar as informações. É a reunião, realmente, do grupo de aventura, né? Pra a gente saber quem ia terminar a grande missão. E aí o 8... É tipo, eu resolvo a missão em 5 segundos. Em 5 segundos, porque eles são perfeitos. Nossa, mas aí a gente vê a diferença do que é a Aliança Rebelde montando um plano pra atacar o Império. Sim. E o que é Mandalorianos? É. Junta 4 Mandalorianos, cara. Acabou pra todo mundo. Acabou, eles conseguem resolver tudo muito rápido. E é aí que a gente vê a perda que foi pra galáxia desse povo, desse planeta. Tipo, eles são realmente muito dedicados às missões. Aham. E eles são muito organizados e muito determinados, né? Não tem nada que desanime eles no meio do caminho. Não, cara. É incrível. É incrível. Bom, o episódio 7, o que eu acho que a gente tem que pontuar de mais importante, é o quão incrível foi aquela aventura. É sempre legal conhecer um planeta novo, um lugar novo da galáxia. A gente sabe que o Jorge Lucas sempre disse aquilo que você falou sobre os planetas, né? Sobre cada um ter uma característica própria... Uma climatização completa, né? Exatamente. É o planeta da neve, é o planeta do deserto, é o planeta de coisas específicas. E esse planeta, ele é uma grande base militar, na verdade, que tem ali toda uma operação acontecendo. E é onde a gente vê uma característica muito forte de onde o Jorge Lucas se inspirou pra fazer o Império, que foi no exército de Hitler. Exato. Então, eles estão ali seguindo exatamente todas as rotinas de todos os filmes de Segunda Guerra Mundial, que você já viu. Esse episódio 7 bebe muito dessa fonte, né? É. Não, fora o fato de que eles estão ali, né? Eles estão invadindo. E assim como no livro do Timotizam, o Império, quando perde, ele vai pras bases mais secretas pra voltar à força. Sim. Então, eles estão ali roubando os minérios daquele planeta com as pessoas, tipo, sendo escravizadas. E aí, os piratas, né? Tentam impedir. Incrível essa cena, inclusive. É muito divertido ver como que o mando não consegue ter estrutura de combate, realmente, sem a armadura dele. Nossa, ele fica fragilizado, né? Ele fica bem incomodado com a fragilidade daquela armadura do Stormtrooper, porque ele não tá acostumado com isso. Mas é interessante, né? Ele é imbatível. Porque ele é imbatível, realmente, em cima dos dogmas e da crença dele. Sim. E a armadura é uma parte dele. Sim. É parte integrante dele. É como se ele estivesse nu. Mesmo um mascarado, tu vê que ele tá... Ele não fala no caminho. É. E aí, ele tira a máscara, ele não consegue... Tipo, ele fica de olho baixo e... É. É uma exposição. É como se você ficasse nu em público mesmo. Aham. É muito essa relação, né? E é muito legal ver quando ele tira a máscara e todo aquele processo dele. E é ali que o cara que tá do lado dele, que eu esqueci o nome, que é o carinha que era, enfim... Que vai pegar xerife. Em algum momento, eles vão se pegar. Ele... Ele tá o tempo todo zoando, né? Antes, quando eles estão no carro, ele fica o tempo todo zoando, falando... Ah, você tá sem máscara. Ah, mas a máscara, então, significa que você não pode tirar a máscara ou ninguém pode te ver sem máscara? Porque são coisas diferentes. Enfim, ele fica tentando ali zoar toda essa regra que o mandaloriano tem. Quebrar o gelo. Só que, tipo, o cara tá desesperado sem a armadura dele. E o que eu acho muito legal é quando ele vê o constrangimento emocional do mando, quando ele é abordado pelo comandante lá do império, ele entende. Ali ele entende o quão sério é pra ele tirar. E aí ele automaticamente toma uma postura de defesa. E é muito legal perceber isso, assim, essa transformação. Porque, cara, é como se fosse uma religião mesmo, sabe? Você não questiona. Não é correto questionar a religião do outro. A fé de cada um é muito pessoal. Exatamente. E ele entende ali que ele tava brincando com a fé do mando o tempo todo e que não faz sentido. Então, tem um desfecho muito bonito, tem os tiros e as explosões que a gente gosta de Star Wars. Quando eles destroem a base, é maravilhoso aquele final de episódio. Então, fica ali o grande trampolim pra missão final que se dá nesse último episódio do Mandalorian. E aí a gente começa com o Mandalorian, o último episódio, o reencontro de Baby Yoda. Não, e o episódio já começa com uma super cena deles saindo do hiperespaço. É, do hiperespaço. É, eu ia falar do buraco de minhoca. É. Eles saindo dali porque é lindo esse tipo de cena em Star Wars. O barulhinho, a forma que entra, já em batalha. Tipo, é sempre muito legal ver isso, né? E a gente tá vendo ali, eles vão sequestrar o geneticista. Eles vão capturar o geneticista. Que é o cara que tem as informações. E aí eles encontram aqueles gêmeos que, cara, um... Isso é pra gente entender o império, né? Porque quem é muito de extremo, você, na guerra, e eles perderam a guerra, várias galera que tava realmente doando, se doando pro império, morreu. Sim. E aí resta o geneticista que tá só querendo realmente fazer os estudos dele. Um dos gêmeos, ele fala, cara, não é comigo, pode levar e eu me entrego. E o outro é um extremista. Que mostra todos os pontos do império naquela cena. E é legal porque dá pra ver que ele realmente acredita. E aí, de novo, na hora, o Pandaviru falou assim, nossa, ele é ruim. Ele é um vilão. Ele não é ruim. Pra ele, ele tem um propósito que ele acredita muito. E aí, eu não sei se foi nos vídeos de Mandalorian ou de vídeo de outra história, já não lembro mais, porque muita série... Muito vídeo que a gente grava. Mas em algum momento essa semana, eu fiz uma referência aos homens bomba. Não lembro em que conteúdo foi. É, também não. Mas os extremistas do império, eles estão prontos pra se sacrificar pela causa que realmente eles acreditam, que deram um propósito. Exato Matheus, foi quando a gente falou. É porque eles têm um propósito, sabe? E, cara, não é uma parada que a gente aqui, que jamais seria homem bomba, que jamais doaria sua vida por uma causa desse jeito. A gente olha e fala, nossa, ele é o vilão, ele tá errado. Mas a gente não tem como falar isso pelo ponto de vista dele. É só a nossa opinião externa realmente de julgamento, sabe? É, o que eu... A gente até iniciou essa discussão durante o episódio e falei, não, vamos guardar pro vídeo. Aí eu falei, o que eu tenho como... Que eu falei, ah, ele é vilão. Por quê? Porque ele jogou na cara da xerife ter dizimado o planeta dela. Ele matou o próprio irmão. Então, tipo, é um nível de psicopatia que eles demonstraram ele de extremismo. Que eu falei, cara, é vilão. Ele tá pronto pra morrer pela causa que ele luta, né? Mas não é diferente do Mando, por exemplo. O Mando tá pronto pra morrer também pela causa que ele luta. Então, assim, é muito complicado você julgar o bem e o mal numa história como Star Wars. Segundo, não existe o bem e o mal. Existe apenas aquilo que você acredita e aquilo que te salvou. Porque a gente não tem o histórico de alguns personagens. Pra entender, sei lá. Vai que esse cara, ele tava num planeta extremamente abandonado da galáxia e ele foi treinado pra ser um comandante ali dentro daquele universo. E aquilo ali salvou a vida dele. Então, ele é fiel àquilo ali. Dá pra entender, sabe? Eu acho que Star Wars traz essas discussões o tempo inteiro exatamente pra gente ver o que é humano e o que não é humano nesse tipo de coisa. No próprio desenho, eu acho que a Rebels mostra que tem algumas pessoas no Império que não são ruins. É. Eles realmente têm um propósito. E, cara, eu vou te dizer que o início da conversa do mando, porque aí eles chegam, de fato, na nave, né? Pra, enfim, enfrentar ali o nosso querido Exposito e... É, porque eu até anotei aqui. Eles foram em três frentes. A primeira é a... Cadê? A distração, que é o Boba Fett, né? Fazendo a distração, puxando as Tie Fighters e ativando ali, tipo... Toda a nave ficou olhando pra ele. Enquanto a infantaria entrou, né? Que são as mulheres dando tiro em todos os Stormtroopers. E, cara, que é maravilhoso aquela cena. É maravilhosa. São quatro mulheres maravilhosas, tipo... Pô, 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 tiro, 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 tiro. E não dá chance pra nenhum Stormtrooper. Elas são perfeitas. Perfeitas. Apenas perfeitas. E aí é a segunda distração. Porque, tipo, quando tá dentro da nave e tá dando tiro pra todo lado, de repente sai o mando da navezinha dele e fala assim... Vou resgatar o Baby Oda. Sozinho. Aliás, eu queria fazer um adendo. Na conversa anterior que eles estão tendo com os caras do Império e tudo mais, eles descobrem que esses Dark Troopers, né? Dark Troopers, você fala? Eles são, tipo, a terceira geração ali, né? A nova geração de Troopers do Império. E o cara fala uma frase que é muito legal. Que ele fala que eles eliminaram a única fraqueza que os Stormtroopers tinham. Que era o fator humano dentro da armadura. E agora eles são droides, então não tem mais o erro. Não tem mais o julgamento. Não tem mais uma fraqueza ali que coloque eles em ponto frágil ali dentro de uma batalha. Ha! Eles não esperavam por isso. Pelo nosso mando. É maravilhoso. É muito bom. Cara, e assim, na hora que o mando luta com o Dark Trooper e tal, que ele tá lutando, a gente fala, caramba, o Dark Trooper é muito poderoso. É. Porque, tipo, joga o mando que nem papel pra um lado e pro outro. É, bendita a armadura, né? É, cara. Aí o mando consegue vencer. É. Né? Enfia a lança de Bat na cabeça e o bicho, tipo, pá! É muito bom. Muito maneiro. E aí ele joga todos os Dark Troopers pra fora. Aí na hora que ele joga pra fora, eu falei, ah, tá. Ah, até parece que um robô vai morrer no espaço. Exato. Não estamos tendo esse tempo, né, gente? É a terceira geração. O fator humano foi eliminado. Nossa, essa frase é maravilhosa. Mas é, mas é o que faz com que eles estejam ali eternamente lutando. Exatamente. Mas eu acho legal que logo depois tem uma cena em que o mando enfrenta dois Storm Troopers. Que eles estão protegendo o lugar onde está escondido o Baby Oda e o nosso maravilhoso Exposito. E ele dá uma quebrada no pescoço dos Troopers e tudo mais. E eu até falei pro Pando. Eu falei assim, nossa, é um nível de violência muito superior à violência que a gente geralmente vê em Star Wars. Ah. Por quê? Os Mandalorianos, eles são muito diferentes dos Jedi. Então eles não têm... Porque até os Sith, assim, quando eles estão lutando, é meio que uma violência em forma de balé, sabe? Porque eles dependem do sabre. Eles dependem de toda uma coreografia que eles aprendem de batalhar. Ou então eles dependem da força. Então são coisas, assim, que chega a ser até injusto. Como a gente viu nesse episódio, um Jedi lutando contra todos os Dark Troopers como injusto, né? E extremamente desregulado, assim, essa força. Então quando o Mandalorian, o mando, ele precisa pegar, por exemplo... Como é que é o negócio daquele do... Besta. A lança de Besta. Ele, tipo, quebra o pescoço do Trooper e a gente vê isso acontecendo devagar. Ah. Tipo, ele puxa e aí ele faz força. E aí vem o barulho e aí o cara quebra o pescoço e cai. Então é um nível de violência que a gente não veria numa série de Jedi. Isso. E a gente vê numa série de Mandaloriano. E aí é outra parada, né? Que ele derrota esses Dark Troopers e aí você conecta pontos. Porque, assim, o Moth Gilliam, né? O nome dele? Moth Gilliam. Ele, assim que a nave entra pedindo pra entrar na... Pra ser ajudado e tal, ele faz uma cara estranha assim. Aí fala, não, não libera espaço não. Manda o Stry Fighter. É. Que é uma série incrível do Stry Fighter. É muito legal. Colocados e voando. Sim. E aí você sente no espaço dele. Caraca, é incrível esse episódio. Aí, a nave entra. Força. A entrada. E ele tá assim, tipo, olhando assim. E aí quando o Mando passa tudo isso e o Mando entra na cela do Baby Groot. Do Baby Groot. Tudo bom? Do Baby Oda. Cara, e ele tá lá dentro e fala, nossa, ele realmente é um vilão, assim, muito à frente. Ele é mais estratégico, né? Muito. Ele não é tanto de batalha. Tanto que na hora da batalha ele não é bom. É. Ele é muito estratégico. Inclusive, o sabre de luz ali negro também não é muito pra ele, assim. Ele consegue lutar, consegue se defender, consegue matar, inclusive. Consegue atacar tudo que ele pode. Mas ele não tem a destreza necessária pra usar aquele sabre ali. Exato. Ele não tá na mão da pessoa correta. Depois, no episódio, a gente entende que você precisa batalhar pelo sabre. E ele, tipo, não é apenas uma arma, sabe? Existe um código de honra ali que acontece. E ele realmente batalhou, conseguiu, mas ele não tem nenhum domínio sobre aquilo ali. Exato. Dá pra ver isso durante todo o episódio. Então, é muito mais pompa e circunstância no Sif do que, efetivamente, destreza de batalha. Isso é muito legal de ver, assim. Porque ele é muito já o lado fraco da força desde o início ali da história, né? É, mas tem a parada do lado negro, né? Que do Dark Side. Tô errando de novo nesse episódio, nesse vídeo. É uma hora vai, gente. São muitos anos falando do lado negro da força. É. Porque, assim, ele nunca se dá por derrotado. Sim. Ele se entrega. Sim. Aí, quando o mando não mata, ele fala... Ah, interessante. E ele já montou um segundo plano, um plano B. Sim. Naquele segundo ali. Aí ele foi, se entregou e tal. Chega lá pra xerife, xerife fica feliz. E aí, quando o mando tá com o sabre, a cara da Mandaloriana aqui, tipo... Derretida. Derrete. E ele vem andando com o sabre ligado. É. E aí ela fala... Cara... Não, e ele vem exatamente porque ele não queria mexer, sabe? Tanto que ele só recolhe o sabre depois. Ele realmente não queria mexer naquilo ali. Tipo, não é a vibe dele. Ele tem zero pretensões de trono, zero pretensões de dominar aquele tipo de coisa. Nossa, ele não é... Tipo, não quer real. Só que nessa cena é muito bonito, assim. Porque dentro daquela composição ali de todos os personagens que são importantes nesse momento da história, a gente tem o mando, que é um cara latino, né? Interpretado por um ator latino. Sim. A gente tem um ator negro interpretando o lado mais poderoso do império ali dentro daquele contexto. Temos algumas mulheres na história, sendo que uma é asiática. E uma é plus size, porque ela tem zero corpo fitness de uma Jedi super treinada ou de uma mandaloriana super treinada. Ela é uma mulher normal. É. Ela não chega a ser plus size do tipo, ai meu Deus do céu, temos uma mulher gorda aqui no meio da história. Não é isso. Mas não é o padrãozinho Disney que sempre apareceu por aí. Não é, não é uma menina que tem aquele corpo magrelo e que esconde todas as suas imperfeições. Não é assim. Tipo, é uma mulher normal que tem um corpo normal. Então assim, eu queria muito enaltecer esse momento, porque é uma vitória para 100% dos fãs de Star Wars. Sim. De olhar naquela cena e cara, todo mundo consegue se enxergar ali de alguma forma. É. É muito bonito isso da Disney. E aí a gente tem as cenas finais. Começa a entrar na... Tipo, parece que tá tudo resolvido. É. Aí vem aquela parte, né? Que eles estão conectando porque o perigo sempre tá iminente. Sim. Aí voltam todos os Dark Troopers. E aí tu fica, caramba. Vai dar ruim. Agora vai ser uma cena de batalha e vai dar o ruim que eu esperava. Sim. Tipo, deles não conseguirem ficar com Baby Yoda. Sim, sim. Dá esse ruim, mas tipo, volta pra lá, porque chega só uma X-Wing. E aí é muito legal, porque fica todo mundo... Quem é? Quem chegou? Quem chegou? Mas Baby Yoda, ele tá ali, ó... É, ele... Não. No momento que o Baby... Que chega a... A... A X-Wing. E aí a xerife fala assim... Pronto. Fomos... Já fomos ajudados. Sim. A República tá aqui. A Nova República está aqui. E aí... Até aí tá ok. Pode ser qualquer um. Foca no Baby Yoda e o Baby Yoda faz assim, ó... Nossa, eu senti um distúrbio na poça. Ai, gente, que bonito. É muito... O meu WhatsApp chegou, sabe? Foi lido, deu notificação azul. Graças a Deus, alguém leu a minha mensagem. É muito isso, né? Aí sai... Aí... E aí, gente... E aí, gente... Espera, calma, que eu preparei um momento pra agora. Cenas fortes. Se você não assistiu, eu sinto muito. Mas isso é muito incrível. Vamos ver aqui, ó... Sabre de luz verde com louvinha na mão. Nessa hora... Então, demorou. Demorou pra acender o sabre. Então, a gente tava... Ai, meu Deus, quem é? Será o Ezra? Será o Ezra? E aí, acendeu o sabre verde. Aí, a gente... É louca! Na hora, na hora. A gente gritou muito nessa cena. Muito. Eu não tentava... No nosso Instagram, inclusive. A gente gritou demais. Ai, cara, foi muito lindo. E assim... A mesma tecnologia que eles fizeram pra Leia. É. Né? Mas assim... Tanto no... Dá pra ver uma evolução. Dá. No Rogue One, a Leia tá maravilhosa. É. Só que quando a gente vê Leia e Luke no episódio 9, a gente já vê uma superioridade de tecnologia ali. É. Esse Luke aqui, eu acredito. Não. Não é do tipo... Ai, é computação gráfica. Tipo, só é computação gráfica porque o Mark Hamill tá velho e a gente sabe. Então, é isso. Tirando isso... É. Tipo, é ele. Eu não duvido, sabe? E aí, cara, criou possibilidades. Os movimentos, ele se abaixa e a cabecinha desce. E eu fiquei... Assim, sabe quando você fica milimetricamente avaliando todos os movimentos? Cara, ele se abaixa pra pegar o Baby Oda. E é ele. Não é foco de computação gráfica. É ele. É muito ele, sabe? É perfeito. E aí, a gente vê, realmente, o quanto é desigual ter um Jedi do seu lado. Nossa, desequilibra a força. Porque tem um episódio... O primeiro episódio de Clone Wars fala assim, nossa, um Jedi vale por mil droids. Cara, sim. E é isso. É isso. Não importa o poder do droids. Ele dá conta de tudo sozinho. Sozinho, cara. É surreal, assim. E ele tá no... Ele tá no auge dele, sabe? Cara, é o momento dele, Brasil. E ele sabe da criança. Ele sabe da força. E ele é tão respeitoso, cara. E ele fala que a força esteja com você. E o Mando chora. E o Baby Oda. Ah, eu tenho essa imagem aí, ó. Ai, gente, é muito poderoso. Olha, ele tira o capacete de novo. Na frente de todo mundo. Que ele já não se importa. Cara, a mensagem que é passada aí é o seguinte. Eu amo como um filho. É amor, cara. É amor de mãe. E não é justo ele ir embora, tipo, pra faculdade? Sem eu, tipo, me despir aqui. Tipo, eu não tenho armadura. Eu não tenho defesa. Tipo, pode acreditar. Vai. Esse é o seu momento. É muito eu tô com você. Eu acredito em você. E o Baby Oda é muito carinhozinho. Ele faz, tipo, pimp. Ai, amor de mãe. Cara, existe mensagem mais forte de não tenha medo do que essa. Porque, assim, a gente viu no episódio anterior. O medo que ele tava de estar sem máscara. É. E, tipo, quebrou todos os medos dele. Sim. Pra passar coragem pro filho dele, cara. Ai, gente, é muito lindo, assim. É. E o Luke, super respeitoso, falando que ele tá aguardando sua autorização. É. E aí vai o Baby Oda todo andandinho. E aí entra o R2-D2. Tudo bom, Brasil? A gente já tava em prantos, assim. Morrendo. Se estragando no sofá. Aí entra o R2-D2. E aí o Baby Oda fica falando com ele por telepatia, né? Porque ele fica olhando pra cara do R2-D2, assim. Aí o R2-D2... Aí ele vai comemora. Ele... Comemorando, assim. Aí eu... O que ele fala? Então o R2 deve conhecer. Ah, sim. De antigamente, verdade. É. Da época do Anakim. Da época do Anakim ainda, verdade. Ai, gente. É linda demais essa cena. É muito linda. Mas aí... Aí, vamos lá. Vamos. Baby Oda é levado pelo Luke. Sim. Esse é um problema, porque assim... Aliás, chorei de novo quando fechou a porta do elevador. Porque tu não pode botar Luke na minha vida e tirar, entendeu? É. A Disney faz isso o tempo todo. É. Fez isso a sua soca. Ela traz o Luke e tira o Luke. Traz o Luke e tira o Luke. É. Aí a gente fica... Por quê? É. Eu não aguento. Luke foi. Foi. Mas criou várias possibilidades. Porque agora a gente pode ver o Han Solo Jovem. Sim. A gente pode ver o Luke... Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Trazer todo mundo. Sim. O Moff Gileon, ele foi pego pela Nova República. Sim. Ele que lute. E já é uma parada. Aham. Os Mandalorianos têm essa ruptura. Porque ela, pra ser a líder dos Mandalorianos, precisa derrotar o Mando em batalha. É. Então, algum problema vai ter que ser feito pra isso acontecer. Porque ela não pode simplesmente... Os Mandalorianos... Eles não podem simplesmente lutar ali gratuitamente. E os outros Mandalorianos podem virar as costas pra ela assim, ó. Sim. E ela tá tentando resgatar. E ela é diferente dele, né? É. Talvez ele entre ali pra uma... Será que ele... Não. Existe uma divisão. Da galera que é religiosa e a galera que é guerreira. Sim. Tipo, muito clássico. O Império Romano, né? A religião e o exército, lado a lado. Mas aí eu acho que, assim... Essa galera da religião vai voltar com força agora. É. Que eles têm um representante que é o líder. Não sabe. É. Vai brotar mais gente, realmente, né? Com coragem. Pra enfrentar. E além de tudo isso, tem uma cena pós-crédito. É. E a cena pós-crédito é muito inteligente. E é ali que a gente vê como o marketing da Disney funciona. Por quê? A gente viu o Boba Fett voltando à vida ali. É porque ele falou, eu vou te ajudar a recuperar a criança. É. Depois disso, acabou o meu negócio com você. O Boba Fett caiu no tanque do Sarlacc lá. E aí... No filme. No filme. No episódio 6. E aí, a Leia enforcou o Jabba the Hutt. Então, não tem Supreme Lord, Supreme Supreme Lord lá. Alguém ia tomar o lugar dele. Nada melhor do que o... De Jabba no Baca! E tomou o Twi'lek lá. E ele engordou, né? Nossa, incrível. Porque ele é rico, né? Ele é milionário. Mas a vibe continua mesmo. A menininha com coleirinha. Mesma coisa sadomasoquista ali do negócio. E aí, o Boba Fett chega. Junto com sua parceira perfeita sem defeito. E aí, se vinga. Porque aí, ele completa toda a trajetória dele. A missão dele. Ele precisava da armadura dele pra cumprir tudo isso, né? Essa vingança que não é uma vingança. É meio que uma reparação histórica da vida dele ali. E aí, o Boba Fett se torna um novo Supreme Lord. E cara, a Disney dá lição ali de marketing. Dá aula, assim. Sabe? De que ela toca essa cena pós-crédito. Por quê? A participação do Boba Fett em Mandalorian tá feita. Acabou. Não precisa dele mais de verdade, assim. Trazer ele pra esse universo já foi perfeito. Foi. E aí, ela fala. Livro do Boba Fett. Dezembro de 2021. E é isso. Já vendeu produto. Já tá esgotado na nossa vida. Porque, caraca. Quem não precisa disso, sabe? A gente quer ver a história do Boba Fett. Como é que ele vai guiar a parte criminosa da galáxia, né? É isso. E ele, cara, ele tá... Ele tem a vida dele. Não tem nada a ver com essa guerra aí que vai acontecer dos Mandalorianos, não. E é muito legal porque a Disney acabou de anunciar no Disney... Como é que é? Investor Day. Sim. Dez séries novas de Star Wars. Tem uma... Tem, acho que uma ou duas que... É, inclusive, no mesmo universo de Mandalorian como a da Soca. A gente chegou a falar no vídeo que a Soca apareceu, do episódio que ela apareceu, que poderia ter um spin-off da Soca. Porque, enfim, Rosário Dawson vai ser escalada pra um titiquinho de história, né? Não, ela vai ter uma série dela. Nossa, que incrível. Então, assim, eu acho que a Disney acertou muito. Mostrou que veio com esse novo universo. Eu entendo o que eles fizeram com a saga Skywalker. Era um ponto final que precisava ser dado. E não necessariamente era o que eles queriam trabalhar. Eu acho que essa é a grande lição de Mandalorian, sabe? Tipo, cara, a gente só fez esses três episódios aqui pra vocês. Era um fanservice aleatório aqui só pra encerrar essa história. Vocês meio que se darem um ponto final aí. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de outras paradas da galáxia, sabe? Então, essa nova trilogia de filmes, inclusive, que vem aí. Mais as séries, mais os livros, mais os quadrinhos, mais as animações, mais os jogos. É o que a Lucasfilm quer trabalhar dentro da Disney. Desde sempre. Sim. Caraca. E é o que é precioso, sabe? Porque o Jorge Lucas realmente construiu, assim, um universo muito consistente. Que dá pra você ser criativo em cima dele. A gente viu aí, sabe? Cada microsegunda da galáxia é muito valoroso. Exato. Então, assim, gente. Disney tá de parabéns. Lucasfilm tá de parabéns. Sim. Jon Favreau tá de parabéns. Tá todo mundo de parabéns. E, cara, que manda mais porque tá pouco já. Eu quero um por mês. Um por mês de Star Wars na minha mesa. É isso que eu tô querendo na minha vida. Nossa, cara, 2021 vai ser muito incrível. Muito. 2022 vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Ai, que vida maravilhosa, gente. Comenta aí o que você achou do episódio final da segunda temporada de Mandalorian. Boa. Comenta o que você achou da segunda temporada. O que você espera pro futuro dessa história e de todas as sagas que você tá animado aí pra conferir. Eu acho que tem muita história legal pra eles contarem. Tem muito personagem incrível pra ser trabalhado. Pedro Pascal, merecidíssimo toda a atuação dele ali como mandaloriano. Ele tá incrível. A força que ele tem quando ele tira o capacete, né? O silêncio dele. Emocional, né? Não, o silêncio dele diz muito pra gente, assim. É muito poderoso. E a gente acabou de assistir Mulher Maravilha com ele. A gente viu a qualidade de ator que essa pessoa é. Eles são várias pessoas, assim, dentro de uma só. Enfim, Disney, obrigada por tudo, obrigada por tanto. Somos cadelinha de Mandalorian, sim. E é isso, perfeito, sem defeitos. Como disse alguém aqui nos inboxes do Instagram, eu dou cinco grogos pra essa temporada, porque foi perfeita demais. E quanto mais grogo, melhor, né? Uma coisa importante de se falar no final dessa maratotinha que a gente fez de Mandaloriano. Assista todos os vídeos. Sim. Teve toda uma evolução do nosso cenário, assim, pelos vídeos. Teve toda uma evolução. A gente tá, tipo, o último episódio, a gente tá com o cenário pronto. Sim. E a gente tá feliz aqui. A gente tá com as nossas roupinhas. Sim. Não se esqueça de deixar o seu like. Sim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sim. Não se esqueça de... Mandar esse vídeo pros seus amigos. Por WhatsApp. Olha a blusa do Panda. Vocês nem viram. Mostra a sua blusa. Grogo. Você quer uma? Fica ligada lá no nosso Instagram. Pode ser que a gente dê uma blusa dessa aqui. Eita, Brasil! Beijo! E até a próxima. Tchau. Que a força esteja com você. Nossa, tira as palavras da minha boca. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho